E vamos com informações de Jiparaná, nós tivemos aí elementos que foram presos por tráfico de drogas em uma operação da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Na tela. Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar prendeu quatro homens nesta quinta-feira. Eles são acusados de tráfico de drogas em uma boca de fumo localizada na T23, entre a K3 e a K4, segundo o distrito de Jiparaná. As investigações tiveram início após denúncias de que o local apresentava uma intensa movimentação de usuários de drogas, tanto durante o dia quanto à noite. Com as informações em mãos, as forças de segurança realizaram a operação que culminou na abordagem dos suspeitos. Durante a ação, um dos presos se destacou por estar cumprindo uma pena de 25 anos de reclusão por homicídio. Ele confessou que estava envolvido com o tráfico e também afirmou ser membro de uma facção criminosa. Além das prisões, foram apreendidas porções de drogas que serão encaminhadas para análise. Os quatro suspeitos foram levados até a Unisp, onde responderão pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, destacou Cabo Viana, que atendeu a ocorrência. Sim, o segundo batalhão, juntamente com a Polícia Civil, eles têm intensificado as ações contra o combate do tráfico de drogas aqui na cidade, visando principalmente as bocas de fumo, que é o que abastece e que causa mais transtorno aqui para a população, pois os usuários é o que praticam o maior furto dentro da cidade. O que se nota ali é que de quatro elementos conduzidos aqui, um deles já faz uso da tornozeleira. Sim, esse elemento aí é conhecido, ele já cumpriu pena por 25 anos por homicídio e as informações é que naquele ponto ali estaria tendo uma grande movimentação de usuários e juntamente com a Polícia Civil fomos fazer, em abordagem, conseguimos lograr êxito em tirar mais esse ponto de tráfico de drogas da rua. Ele chegou a alegar ou chegou a questionar algo sobre essa situação? Ele fala que depois que saiu da cadeia está difícil a vida dele aí, então é a única forma que ele está tendo para se sustentar, né? Mas esse aí é um velho conhecido aí do meio policial, ele é faccionado do Comando Vermelho e é o que eles utilizam para poder se sustentar depois que saem da cadeia, é essa venda de pequenas porções de drogas. Vale ressaltar que um ponto de comércio desse entorpecente também fomenta o crime aqui na cidade, né? Então é muito importante cada vez mais vir fechando. Sim, nós precisamos muito da ajuda da população. A população é de suma importância para que a Polícia Militar aja de forma intensiva no crime organizado. Se você tem uma boca de fumo próxima da sua casa, se você está sabendo de pequenos delitos, roubos, furtos na sua região e sabe onde provavelmente seja, liga no 190. As rádio-patrulhas juntamente com a Força Tática e o Patano vão averiguar. E se for verídica as informações, nós juntamente com a Polícia Civil efetuaremos esse trabalho que foi feito hoje. Força Tática e o Patano